Onde é que eu to? Fala ai galera, beleza o que ta falando no bug? Sejam bem vindos a mais um vlog E sim, eu cortei o cabelo Pessoas normais cortam o cabelo E é desse jeito, é a vida O negócio é o seguinte Semana passada, final de semana Mas o negócio é o seguinte Final de semana passada Ai meu deus Semana passada, pra quem não sabe, dia Foi que deu mesmo Vem, 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 vem O nome do evento é O Akazon, a logo Do evento, foi muito legal E teve muita coisa legal Teve vários estandes e várias coisas E eu gravei um pouquinho de tudo De tudo não, tipo de uma parte do que aconteceu lá Mas foi bem legal, teve vários youtubers Eu consegui tirar foto com alguns E pegar autógrafos de alguns Aqui galera, o autógrafo Do, calma lá O autógrafo do Lucas Lira, não sei se dá pra ver Aí ó, Lucas Lira E aqui, o Igão Xabraus E foi o maior sacrifício do mundo pra pegar esses autógrafos Eu passei por muitas aventuras Vem, 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 vem Não deu pra pegar autógrafo de todo mundo Mas eu consegui tirar foto com alguns youtubers E gravei um pouco do que aconteceu Do evento e foi muito sacana, eu não gostei muito Do evento, eu vou admitir pra vocês, eu não gostei muito É mentira Por que eu não gostei muito? Porque simplesmente eu fiquei Quatro fucking horas Numa fila pra pegar autógrafo, tirar foto Fazer todos os chabrausamentos, chabrausados Que alguém poderia fazer com algum youtuber Quando chegou na minha vez Na minha fucking vez De falar com os youtubers, pessoal da administração Subiram em cima do palco e disseram o seguinte Pode cancelar tudo aí, parceiro Porque eu badei assim Não, mentira, vocês fizeram essa voz não Mas disseram assim Pode cancelar essa fila aí Porque tem um monte de gente que não tá respeitando a fila Sim, a injustiça com quem ficou três horas e meia Já era quatro horas, agora já é três horas e meia Quatro horas numa fila Pra falar com os youtubers Mas é a vida, a vida é injusta Isso é verdade Se é um fato nessa vida É que ela é injusta Se é um fato nessa vida É que ela é injusta Foi muito legal o evento Então eu filmei, gravei algumas coisas Tirei foto E fiquem aí com as coisas Música Eu quero entrar na sua aldeia Vamos ficar ao novo formando Me aproximei só pra ver como é que é Quando pisei na areia Já que é minha sola do pé Mas continuei na fé Seja o que Deus quiser Vocês sabem como é A hashtag Adoro o NLBG O que é bonito é pra se mostrar Mas cuidaram a tia corrando no sol Vira pra não se queimar Vamos tomar uma gelada E depois cair no ar A minha mãe sempre dizia Não vai comer e depois rirá, hein? É o seguinte Agora aproveitar que os youtubers estão no pouco E vamos botar essa galera pra agitar aqui Pra dançar com a gente Eu preciso de café Café, 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 café Eu pensei de ali café Eu pensei de ali café Eu pensei de ali café Música Bom galera, eu acho que eu gostei tudo o que tinha de mostrar, não deu pra filmar muita coisa porque a câmera não tinha memória suficiente Sim, eu tenho autógrafos, ei... Não sei mais o que falar Bom, é isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, bom, pelo esforço que eu tive, cara, foi muito, muito, muito difícil De ter conseguido esses autógrafos e ter tirado essas fotos e gravado essas coisas aí pra vocês E eu espero muito que vocês tenham gostado, deixa aí embaixo o seu apoio com o seu like, o seu comentário dizendo o que achou do vídeo Porque isso é muito importante e vale o esforço Então muito obrigado mesmo que assistiu... Ai, tem uma pluma descendo bem ali Muito obrigado mesmo que assistiu o vídeo até aqui, até o próximo vídeo, fui! E aí